Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Quero mostrar pra você aqui mais uma lindeza no meu jardim, né, que é essa plantinha aqui, ela é família das orquídeas, ela dá floração, tem dão grande, a floração é branca e dá mudas pelas artes, pelas artes dela que nasce e vem muda, ela tá com cinco, seis mudinhas aqui, tem mais aqui, olha, e eu já, eu faço mudinha com elas aqui e dou pras minhas amigas, troco, né, eu dei uma dessa pra minha amiga e da minha amiga já deu flores e a minha não deu, já tem mais de ano que eu tenho essa, tenho duas dessa muda grande, dessa planta, nenhuma muda flores pra mim e que a minha amiga já deu, né, se acha? Meus amores, eu já, desde já, quem for inscrito no meu canal, deixa o seu like, seus comentários que vai ser sempre bem-vindo e quem não for inscrito, se inscreva se gostar desse conteúdo, deixa o seu like aí para que o meu canal venha a crescer cada dia mais, né, e olha a mudinha que eu fiz pra irmã da igreja dela e que a minha irmã da igreja me deu bastante mudinha, então eu vou, tô fazendo pra ela, olha a outra, que gracinha, essa daqui, ela me deu, essa daqui é duas mudas, dessa planta aqui, ela me deu três mudas e eu tirei, né, que ela é linda também, ela tava queimando do sol, ó, eu tirei ela dali do sol, fiz ela aqui, tem essa outra aqui, né, olha a minha begônia negra, está me dando flores, ó, olha a laranjada as flores dela, olha que gracinha, ó, olha a outra minha begônia, tá crescendo porque eu fiz ela nesse vaso grande aqui, agora ela tá crescendo, e olha, eu quero falar dessa planta aqui, meus amores, da peperoni, conhecida como melancia, eu tentei fazer várias vezes muda da folha e não consegui, mas eu não desisti, e agora eu consegui fazer muda com a folha, e vou mostrar pra vocês, olha aqui as mudinhas dela, tá tudo enraizado, ela tava no outro vaso, eu peguei, coloquei nesse, e tá tudo enraizado as folhinhas dela, né, foi difícil, mas a gente não deve desistir, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar até conseguir, não desistir fácil, e igual as aminocuca, você pode fazer a muda pelas folhas, pegar a folha das aminocuca, colocar no vasinho, e deixar lá uns 5, 6 meses, dar a batata, depois da batata brota, os brotinhos, olha meus amores, a mim, o meu antúrio, que eu falei pra vocês, que eu não tinha sorte com essa planta, eu já tinha tido várias, tinha comprado, tinha ganhado muda, e não ia pra frente, e agora já tem uns, acho que tem uns 3 meses, por aí, que eu comprei esse, e agora ele está lindo, ele tava nesse vaso aqui, e eu troquei pra esse maior, olha, vou ter que comprar um pezinho, pra pôr ele, e ele tá lindo, maravilhoso, tá vindo mais folha nova, olha, vindo lá dentro, é, folha novinha, e olha como que ele é, as florzinhas dele, quando tá nova, sai assim, meia amarelada, meia vermelhada, não, verde, e meia, e meia vermelhada, verde com, aqui mais, olha, aí depois fica assim, ó, linda, essa flor, florzinha vermelha, delicadinha, a pessoa fala que a flor dela é isso daqui, ó, é isso aqui, esse bichinho aqui, aqui é a folha, mas pra mim, ela toda é a flor, porque isso aqui não tem significância ser uma flor, isso é toda, elas são flor, olha esse aqui também, que gracinha, então, meus amores, ele tá lindo, maravilhoso, tô amando ele, então, meus amores, é, isso que eu queria mostrar pra vocês, das minhas plantinhas, né, como que elas estão, como vocês podem fazer muda, propagar muda, que logo mais eu vou mostrar pra vocês como que faz pra propagar as mudas das ameocuca, né, que eu já mostrei pra vocês uma vez, vou mostrar pra vocês mais outra vez, como se pode propagar as mudinhas das plantinhas, olha que linda, eu acho que essa aqui é uma barba de Moisés, olha, ela tá precisando de outro vaso, porque tá muito cheio, olha, que gracinha, esse aqui também é uma suculenta também, que tá enorme aqui nesse vaso, olha, tá vindo mundinhas aqui nas folhas dela, olha lá embaixo mais, e eu tenho que mudar ele, que ele tá muito cheio aqui, olha essa planta aqui, eu amo ela também, a minha mãe também tinha dessa planta, minha mãe é apaixonada por plantas, eu puxei esse lado dela, de gostar muito de plantas e dos animais, olha as minhas bonitinhas aqui, gordinha, eu ganhei essa plantinha aqui, eu esqueci o nome dessa planta aqui, ela é da vermelha, foi da irmã da igreja, que ela me deu essa plantinha, olha a minha mãe de mim, tá cheia de filhotinho nas pontas, olha a outra aqui, olha, tá enorme, olha meus amores, eu mostrei pra vocês, gravei um vídeo, como plantar a semente da rosa do deserto, mas infelizmente elas não vingou nenhuma, só tô com uma aqui, olha, que até agora tá assim, mas eu acredito também que ela não vai vingar, e eu fiquei muito triste, porque não vingou, né, mas a vida é assim, infelizmente a gente planta as plantas, semente, mas a gente não sabe se vai vingar, né, então a gente tem que arriscar, plantar, ver se vai pra frente ou não. Então, é, eu agora não vou mais comprar semente, eu vou comprar as mudas mesmo, ou já grande, né, pra mim cultivar, porque com as sementes não deu certo, né, olha que lindo que tá isso aqui, olha a maravilha da cor dele, ele pega sol daqui a pouco, e já olha a diferença desse, verde, 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 eu vou colocar também no sol, ele vou mudar daí, vou colocar no sol, porque eu acho lindo essa cor assim, olha, tá a minha bacia. Então, meus amores, esse é o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!